Esse mês de outubro promete, hein? Vamos lá. Abelhudos. Ficou o maior barato. Agora bem irreverentes, hein? Olha a letra. Já não tô mais afim de que me peguem na escola me controlando assim toda hora. É, vocês também faziam. É, pediam pra largar do pé. Olha só, a letra chama-se É. De minha autoria, Nelson Wellington, e a melodia do meu querido parceiro Eduardo Souto Neto. E os abelhudos cantaram com a irreverência danada. Olha só que gracinha ficou com eles. Vamos ver? E por aí é brenner comigo. É, eu digo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Sem minha vez escolheram amigos É, vocês também faziam É, também voltavam muito a fé E tinham pra largar do pé Eu digo é, agora eu tô na minha É, vocês não adivinham É, o que a gente vê se quer Pra que mudar de assunto te deixando por fora Não vem com essa porque não corta Com a mina eu falo tudo, eu acho tudo normal Eu não dou mole, eu sou um barato É, eu digo, eu quero E por aí aprender comigo É, eu digo, eu quero Sem minha vez escolheram amigos É, vocês também faziam É, também voltavam muito a fé E tinham pra largar do pé Eu digo é, agora eu tô na minha É, vocês não adivinham É, o que a gente vê se quer Eu digo Uh, 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 uh Eu quero ser minha vez, escolher amigos É, vocês também faziam É, também botavam muita fé Se tinha pra largar do pé Eu digo é, agora eu tô na minha fé Vocês não adivinham É, o que a gente pensa e quer Eu digo é, vocês também faziam É, também botavam muita fé Se tinha pra largar do pé Eu digo é, agora eu tô na minha fé Vocês não adivinham É, o que a gente pensa e quer Eu digo é, vocês também faziam